Com Enolito para cobrar este livre, ele que tem uma meia distância, fortíssima e o bolo! Agora a infelicidade de Pedro Silva, a bola toca no capitão, ele que é o melhor marcador do Rivadave. Uma bola colocada, tentativa de deixar ao segundo posto, tentou o corte Pedro Silva. Marcação da falta que o Sporting normalmente tem sempre algo preparado face ao adversário. Esta jornada com uma distância e o bolo! Agora Nolito e o desvio de Tony Pérez à boca da baliza, tudo facilitado para o Espanhol e o número 57 do presente campeonato. Sim, uma boa circulação de bola mais uma vez, os jogadores do Rivadave a saírem um pouco às laterais para tentar cortar as linhas. A equipa do Sporting a fazer a circulação de bola, a tentar meter na área, bem jogado, pode ir e marca mesmo! Um passe a três, toques, um triângulo invertido, a bola a passar de Romero para Ferronfão, a descobrir Alessandro Verona perante o desamparado guarda-redes do Rivadave. Aí vem trabalhado o Sporting, conquista ali o espaço e na falha das marcações, vamos ver, penso que entre Rivadave e Famalicen será certamente... Olha mais o golo, agora tudo mais facilitado, mas também acaba por, com mestria, o Julio Souto a receber a bola do Rivadave, tentava reduzir. Cá está, Platero, Pedro Silva fica ali estático e depois a bola por baixo do corpo de Alves. A bola a bater para a tabela de fundo, o número 59 agora, aqui à manhã, e o bolo, e o bolo! Marca a equipa do Rivadave numa boa jogada, a bola na tabela de fundo, a descobrir, então, Franco Pósito Argentino, de 22 anos, faz o primeiro golo da sua equipa, faz o décimo primeiro golo no campeonato. O cingulador do Rivadave, ele a finalizar com uma excelente colocação de bola, uma bola de empurro, é uma bola sempre difícil para a guarda-redes e ainda por... Enganaram o Gerão, só que a bola subiu, acima do permitido, e agora grande golo de Romero. Dão espaço, ainda sai Gustavo Bato ao encontro e festeja efusivamente o Argentino ali, que também não é para menos. Ele saca um remato muito forte. Um grande golo, uma bola, já falamos disso anteriormente, dando espaço, o Noli tem uma masticada muito forte. O Rivadave... O libereza 2 a 0, tem vencido Braga, Passo Dark, Juventude Viana, Paredes e Tomar. Lá está o Sporting, ferram, falam, sargo, Romero, pode ir e vai! Vai para o golo! A bola de tabela ainda no corpo do desamparado Alvaro Seda e Alvaro, melhor, Romero, a ser solicitado. Enganar o guarda-redes do Rivadave, faz o segundo da sua conta pessoal, faz o sexto, meia dúzia de ciência, o líder está a perder em Tomar por 1 a 0. João Almeida a ganhar a frente, Dani entrou na área, saca a segunda e o golo! Cá está a dar facilidade a João Souto e este a levantar a bola sobre o guarda-redes Álvaro Seda e ampliava o João. Primeira defesa, o guarda-redes a conseguir contrariar o João Almeida, muita facilidade ali a ganhar a frente e depois a aparecer o João Souto. Tem que parecer que faltou o guarda-redes Álvaro Seda, vai bater por baixo e faz desta forma o oitavo do Sporting, o terceiro da sua conta pessoal. Sim, um bom remate, premeditado, foi escolhido ali, vai mais para a cara do guarda-redes, procura o drible sobre o seu lado direito com uma picadinha. Era missão impossível, havia ali três homens, Dua Oliveirense para pegar na bola. Bola a ser movimentada para o 15, que é o Jorge Silva, está feito o primeiro golo da equipa do Dua Oliveirense, está Jorge Silva ali com o remate. Vamos ver aqui a repetição do golo. É, e foi, eu penso que terá sido Adroer ali à boca. Entretanto, o árbitro a interromper, livre para Oliveirense, já movimentado, bola para o lado direito, lá está Martínez, tem jogado, olha o argentino, Tiago Frentas, a bola acaba por entrar, penso eu. A bola entrou, não sei se o árbitro já tinha apitado, penso que já. Entretanto, fica magoado. Vamos ver a repetição do lance. Lá está Lucas Martínez, ali para o corredor esquerdo, a bola ficando na posse de João Lima. Atenção ao remate, o golo! Cepicada do meio da rua de Nuno Silva! Vamos entrar nos últimos 5 minutos da primeira metade. Oliveirense vai vencendo por atenção, pode ser o golo e é! Adroer, penso que terá sido camisola no... Petição do lance. Ali é o número 7, Lucas, livre para Xavier Cardoso. Adroer, Tomás Pereira, ainda Tomás Pereira. E golo! A emenda do 39, Xavier Cardoso. Cardoso a ilovar para 4 a 1. E depois do 2 a 1 da equipa do Famalicense. Três golos de vantagem. Atenção ao FAQ. O Anel Lopes a esticada e o golo! É o golo do Famalicense! 22 minutos e alguns segundos. Praticamente na jogada seguinte, após o quarto golo. Há está a Rafinha, depois a perder, a bola vai ficar no Adroer. Movimenta para o Pedro Pereira. A esticada e o golo! É o golo da equipa da Oliveirense. Vamos ver daqui a... Aqui vemos a repetição. O Tomás Pereira com uma esticada forte. E é de facto o Tomás Pereira a fazer. Bola movimentada aqui para o corredor esquerdo, para Nuno Silva. Vai arrebatar ainda o Rafinha e o golo! Marca o Famalicense! Vemos aqui a repetição do lance. Os jogadores dão a livrança ali a protestarem. Agora a esticada e a defesa. Lá está o Martina a jogar para o lado direito. Arremate o golo! Marca o Famalicense! E aí... Ruana... Ali um passe de Martina e depois Ruana Lopes. Ver ali o Nilo Roca, que para já ia ali jogando com o Pati. Ainda a equipa do Benfica para já. Para já a equipa do Benfica a insistir. Ali com o camisola. Se atero, o Pablo Alvarez. Depois corre ali o Chiquinho. Vai lá o Tomás Pereira. Entre cá para o Pedro Martins. A equipa do Sporting. Tomar dois para o um. Agora para o Filipe Almeida. Para o Ricardinho. Golo! Sem o Pórtico! Sem o Bomba! Sem o Bomba! Bomba! Gol! Sem o Pórtico! Primeiro! Tomás! A Bomba! Filipe Almeida, Paulo. Desculpa, Filipe Almeida. É isso. O Filipe. E que som, que som, que som de fundo. Meu caro Pedro Nogueira. Eu só vi o pavilhão levantar. É isso. Obrigado, Pedro. O pavilhão explodiu praticamente. Eu estava a ver os jogadores a abraçarem-se. E estava-me a lembrar das bombas do Tomás. Temos aqui a claque do Benfica. Que chegaram praticamente em cima do jogo. E estão a puxar de um lado e do outro. E o Pedro Henriquez. Ele bate, bate, bate. Ali junto à baliza. O Pedro Henriquez concentradíssimo. Guarda-redos da equipa do Benfica. Tomás Moreira também para batê-lo. O diretor, normalmente, vai-se de cá. Estica com o golo. Sepórtiga. Golo. Sepórtiga. Tomás. Do Sepórtiga. Está em mal depedido por Nuno Reza. Que bomba. A bomba do Tomás. Mais um na contagem. É o trigésimo terceiro golo do Tomás em jogos oficiais. Este foi de livre direto. Aos 22 minutos. Ali para o stick do Pablo Alvarez. Agora para o Roberto de Benedetto. Volta a olhar para o cronómetro. Volta a olhar e a ver que tem pouco mais a fazer do que... E agora o do Benfica. E agora o do Benfica. Pablo Alvarez. E eu estava a dizer que a ver se o Sepórtiga conseguia manter o conforto desta vantagem da Jair. É uma jogada clássica. Uma jogada clássica. É uma jogada clássica. É uma jogada clássica. Um dos melhores jogadores argentinos de sempre. a fazer Carlos e Paulo pediam-me só que confirmassem aí o golo penso que poderá ter sido Pablo Alvarez ouve então o toque do Pablo aqui foi o Pablo Alvarez que fez o desvio foi o Pablo Ito que fez o desvio ao segundo poste e a fazer então o 2-1 eu é exímio nisto o Benfica tem o corredor central arrancar uma cicada contra o corpo e agora o Benfica é o segundo é o segundo do Benfica segundo marcou falta marcou falta e julgo que sim cá um patinho para o segundo golo da equipa do Benfica para este 2-2 do Pablo Alvarez exatamente mas realmente vamos ver ali o replay eu tenho de ver o replay porque efetivamente estão a reclamar os jogadores do Sporting Bar eu vou ver ali no replay de facto lá vem Roberto Domeneto António Mareta sai da baliza a bala tabular ali do jogador para o Inficio e depois o patinho do jogador do Benfica a mudar a trajetória da bola que vai parar depois o Paulo Alvarez que faz o 3-2 e esta imagem certamente virará virará todas as dúvidas que possamos ter é isso mesmo muito bem então para já livre direto Pablo Alvarez a secar o golo gol para a equipa do Benfica bom o segundo golo foi com um patinho e foi a polémica que foi o terceiro é assim mas tudo bem há aqui um caso ele não pode não pode entrar são 4 minutos 4 minutos 4 minutos o cartão vermelho de facto manda entrar o árbitro manda entrar o Tomás Mareira o suporte em que lá fica recomposto em termos jogadores não sei Carlos se o tato pode voltar ao jogo ou não o tato? o tato não o tato do cartão vermelho foi para os balneários aliás vai entrar 2-3 jogos depende do castigo que for aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação duelos entre elas este é de resto o jogo número 37 entre as duas formações atenção contra-ataque rápido da formação Barcelense tentava ali colocar em Alvarinho a rampulha atenção atenção e acabou a atenção marca o capitão da equipa do Valongo aos 22 minutos 223 no acordo um penalti este é o segundo livro de hétero da partida está lá o árbitro a Miguel aliás Manoel assim é o que é Manoel Oliveira ordem de tiro Vemos agora a repetição a duas gols Atenção, atenção ele tenta ele consegue é Alvarinho aos 13 minutos e 27 o nome ela dilata o marcador foi Vieirinha aos 12 minutos dos finais neste encontro na cidade de Barcelos Ui! É festa no Municipal de Barcelos Alvarinho faz o atric aos 4 minutos 233 o número Ui! Ele atira e ele marca fecha o jogo nos 5 a 1 para a formação Barcelos No processo defensivo é excelente a procurar sempre dobras a procurar Está feito o golo do Mouros é o primeiro da partida a surpreender de certa forma toda a defesa do futebol no pavilhão do Mouros um remate seco e sem hipótese para Xavi Maliano Isto é um grande gol que lhe permitiram sair com um contra-ataque como agora por exemplo mas numa situação de 2 para 2 Grande trabalho de Gonçalo a servir Isquiel Mena para o empate no pavilhão do Mouros grande trabalho do 77 do Futebol Clube do Porto a tirar um adversário da frente a servir Isquiel Mena para o empate do Futebol Clube do Porto Muito bem muito bem o Porto aqui lá está a sair a conseguir recuperar a bola apesar de não ter conquistado uma disposição para o jogo revela que os jogadores estão efetivamente despeditados e concentrados e ativos portanto algo nos surpreende porque tem sido grande trabalho e grande golo do Futebol Clube do Porto Carlo Di Benedetto e Rafa a combinarem para o 2-1 dos Dragões a conquistar muito bem a posição o internacional o internacional francês e da habitual simulação e colocou a bola no fundo da baliza para dar a vantagem aos Dragões um excelente movimento ofensivo da equipa do Porto será que querem ganhar o jogo? tenta acelerar João Maló fica à sua frente Gonçalo Alves Bernardo Ramalho bem jogado para Maló grande trabalho do Mouros e é um belíssimo golo coletivo da equipa da casa a empatar novamente a partir o Camisola 57 Bernardo Sousa a aparecer ao segundo poste e a finalizar empatando novamente a partida é uma grande chegada do ataque da equipa do Mouros fantástico de forma que o Mouros a expectativa no pavilhão municipal do Mouros falta ser dada a autorização é dada Zé Miranda simula o primeiro remate e marca o Camisola 3 da equipa da casa começa a fazer implicar a bola no ângulo da baliza defendida por Xavi Malien e volta a estar a vencer a formação do Mouros e volta a ser e volta a ser extra e volta a ser Aplausos A possibilidade agora de marcar, o público puxa por guia, Trabulo vai partir para a bola, leva a boga na direção de guia e o guarda-gras da juventude não consegue golo. É golo da equipa do Hockey Club de Braga, alguma felicidade a bola passada, não quis nada a sorte com Pedro Batista, protegeu o guarda-redes da equipa bracarense. E agora marca o Braga, marca a equipa do Hockey Club de Braga, Tiago Senches a atirar a bola para o fundo da petivada que isto pudesse vir a acontecer. Não se via melhorias, pelo menos em termos de resultados. Não com isto quero dizer que não há qualidade na equipa porque há muita qualidade nesta equipa da juventude viana. E grande golo, é grande golo de Pedro Delgado. Delgado e aqui está uma boa situação daquilo que eu estava a dizer, muita qualidade. Demonstra nem de longe nem de perto aquilo que a equipa fez neste campeonato. A classificação não demonstra isto. E agora é golo! Marca Becas, marca Pedro Delgado e liga a equipa da juventude de Viana. Com Becas a fazer os dois golos da equipa de Viana do Castelo com ali a cair Remy e é golo. É golo da equipa quando me pareceu que houve falta. Ali sobre Remy e Hermann acabou por ficar sozinho o jogador da equipa do Braga. Na direcção do lance dava mesmo a clara sensação que ela iria assinalar falta até porque deu. E a golo da juventude marca a juventude de Viana. Marca Becas, faz act-trick no jogo. O de Viana com muitos agora pode, não pode nada porque chega também ali um grande corte. Foi ali o corte do jogador da equipa do Braga na circunstância o Diogo Seixas e marca a equipa do Braga. Marca a equipa do Braga com todo o banco a protestar. Uma falta que Remy e Hermann joga para João Pedro, tira bem o adversário do caminho. João Pedro ali a sofrer uma falta, a equipa de arbitragem não dá. Vai o Braga 2 para 1, pode marcar, atenção ao Braga e marca. É golo da equipa do Braga e a juventude fica a protestar e parece-me com razão. Parece-me que houve ali falta sobre o João Pedro, é ele o homem que está... A juventude da Viana irá cair na 2ª Divisão Nacional, mas não se deverá preocupar. Marca a equipa do Braga, marca a formação do Braga. Marca o 6º golo e agora sim acaba em definitivo com as aspirações da equipa da juventude viana. Volver o clube e a cidade ao melhor campeonato do mundo. É golo da juventude. Marca a juventude viana, marca Pedro Batista. Remata ali do meio da rua. Marca o 6º golo e agora sim酒. Marca o 5º golo do xi. Marca o 7º golo! Marca o 5º, explore onde está na Baiga. Marca o 7º gola. Marca o 7º golo e agora sim. ar que o clube fosse dua 300 mil milhô Voltarenceu.